Fala galera, atletas no ar chegando na sua telinha, uma parceria entre a TV Voz Novas e a missão Atletas de Cristo. Nesta edição você vai conferir o testemunho do jogador Eder Luiz, atacante do Vasco da Gama, é o atleta por ele mesmo. Sejam todos muito bem-vindos, hoje nós vamos ouvir a história do professor de judô Marcelo Moraes, que dá aulas dentro da igreja, é o atletas em campo. Lewis Hamilton chegou a liderança da temporada de Fórmula 1 e a gente vai mostrar como ele conseguiu essa façanha. Amigo, vai preparando suas luvas, porque nós vamos mostrar as melhores lutas do UFC Chicago. O Brasil vai para as Paralimpíadas com a maior delegação da história. E no momento olímpico, contamos a trajetória de Ademar Ferreira da Silva, bicampeão olímpico do Brasil no salto triplo. E no futebol tem seleções olímpicas, Copa do Brasil e Brasileirão. Participe do programa com a gente pelo e-mail atletasnoar.tv e concorra aos sorteios. Visite também a página atletosdecristo.org, onde você encontra a nossa loja virtual da emissão Atletas de Cristo e pode adquirir os produtos que a gente coloca agora na sua tela. Você também pode conversar com a gente ou mandar vídeos ou fotos no WhatsApp pelo DDD 21 979 86 4957. Então, vamos frisar um pouquinho mais dos nossos produtos. Eu vou pedir para o meu cinegrafista vir aqui rapidinho. Pessoal, se vocês querem um chapéu, uma bolsa, uma camisa, a bíblia, a squeeze, o CD, então manda para o nosso WhatsApp 979 86 4957. Pede o CDzinho. A gente consegue para você, mas você tem que nos convencer. Os outros artefatos para a sua corrida, para a sua prática de exercício físico, você encontra no site dos Atletas de Cristo. Tem muita coisa legal. Além de você ficar na moda com os produtos do Atletas no Ar, você também vai contribuir com a missão Atletas de Cristo, que é uma missão realmente sensacional. Então, participe com a gente. Se você for mandar vídeo, câmera deitada, foto, enfim, conte um pouquinho da sua vida, do seu ministério e a gente com certeza mostrará aqui no programa também. Há 10 anos, ele é o jogador de futebol profissional. Esse é o mesmo tempo que segue a Cristo. E desde que decidiu trilhar por esse caminho, foram só vitórias. Título do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Cariocão. Até no momento mais difícil da carreira, quando uma contusão no joelho o deixou fora dos gramados por um longo período, buscou na fé a coragem para persistir e dar a volta por cima. O atleta por ele mesmo desta semana é com um cara muito gente boa, Éder Luiz, atacante do Vasco da Gama. Meu nome é Éder Luiz, tenho 31 anos, jogo no Vasco da Gama atualmente, cheguei no Vasco desde 2010. Comecei novo, comecei aos 15 anos, teve uma passagem em Ribeirão Preto, no comercial de Ribeirão Preto, onde eu fiquei quatro anos, depois tive a oportunidade e a graça de Deus de abrir as portas no Atlético Mineiro, onde eu tive também uma passagem brilhante. Agradeço sempre por tudo que esse clube fez na minha vida. Se hoje eu sou o que sou, dou graças ao Atlético Mineiro. E depois tive uma passagem curta pelo São Paulo, onde não houve um acordo e tive que retornar para o Atlético, mas consegui ganhar um campeonato brasileiro em 2008. E voltei para o Atlético, depois fiquei mais um ano, e Deus abriu também mais uma porta abençoada, que foi em Portugal, tive uma passagem para o Benfica. Enfim, cheguei ao Vasco, onde cheguei em 2010, um clube que, sem dúvida, onde eu tive uma identificação maior, até por causa de, desde quando eu cheguei, o sucesso que eu tive aqui. Interrompeu em período curto, que eu fui para Dubai, onde Deus também abriu essa oportunidade de conhecer Dubai. Mas foi onde que eu conheci a maior prova da minha vida, que foi uma lesão, que é onde que eu fiquei dois anos, que a gente fala no deserto, que Deus tratando algo na minha vida. Voltei para o Vasco e estou hoje, até hoje no Vasco, na graça de Deus. Mas a Bíblia diz, Jesus diz que em todo momento a gente tem aflições, independente de qualquer profissão que você faz. Mas o esporte, onde envolve muita coisa, não é fácil. Mas graças a Deus, Deus tem me fortalecido, tem me dado graça e tem colocado principalmente pessoas do meu lado, da mesma fé, que em algum momento que você esteja triste, ou está batido, ou fala alguma coisa, te corrige. Então, esse é o verdadeiro amigo. Então, assim, não é fácil, mas pode ter certeza que eu estou muito feliz e prazeroso estar seguindo a Cristo. Eu tenho dado prioridade para a Cristo e é por isso que eu vejo que eu tenho uma carreira de sucesso, porque há 10 anos que eu sigo a Cristo e são 10 anos que eu tenho como profissional. Se a pessoa que quer ser um jogador de futebol, acho que se ele conhecer a Cristo, as coisas podem facilitar muito. Isso eu procuro fazer com o meu filho, porque a Bíblia diz que a gente tem que ensinar os nossos filhos no caminho de Deus. E se um dia ele for um jogador de futebol, com certeza, muitos momentos difíceis na carreira vão vir. Igual você disse, muito dinheiro. Então, a gente tem que estar preparado. E a gente só está preparado com Cristo, pode ter certeza. Legal demais o nosso Chico Bento, Éder Luiz. Éder Luiz. Gente muito boa, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo. Ele é um cara muito gente boa, um cara que leva o futebol a sério e, acima de tudo, ele leva a palavra de Deus dentro dos campos e isso reflete no seu desempenho, com certeza, no Vasco na Gama e nos clubes que ele passou. É verdade. Eu acho o mais importante da carreira de um jogador profissional é esse momento da contusão. Se ele consegue persistir, se ele consegue vencer essa etapa, ele vai ser um profissional mais qualificado, até porque é um momento de tristeza profunda. E ele conseguiu encontrar em Cristo também uma... Buscou mais de dois anos parado e buscou orar, buscou confiar em Deus e conseguiu dar a volta por cima. Eu lembro da fase dele de 2010, que ninguém parava o homem. Ele saía costurando todo mundo, foi um grande jogador, está terminando a carreira, já conseguiu voltar para o Vasco, que foi o time que ele mais se identificou. Ele também demorou um pouquinho para pegar no tranco por conta da contusão. A gente espera que ele, com o passar dos anos, consiga recuperar o posto até de titular e se acostume a jogar cada vez mais de titular na equipe. Ele estava ali com o filho dele, será que o filho dele vai seguir os meus passos do pai? Olha lá, o pai foi bom. Eu também. Lewis Hamilton conseguiu passar Nico Rosberg na liderança do Mundial de Fórmula 1. A virada impressionante veio no GP da Hungria, disputado no fim de semana. A prova foi uma representação da luta pelo título. Rosberg começou o GP da Hungria na frente, literalmente, da pole, e também como líder da temporada. Hamilton era segundo nos dois quesitos, mas bastou a largada para o inglês dar o bote e passar o alemão nos dois comparativos. O resto da corrida foi uma busca desesperada de Nico Rosberg a Lewis Hamilton, sem sucesso. Com o embate na frente seguindo, a emoção ficou com os coadjuvantes. Na metade da prova, Daniel Kvyat, então 18º colocado, foi pego por excesso de velocidade nos boxes e punido com 5 segundos. Na volta 49, John L. Palmer rodou sozinho. Na volta para a pista, o britânico foi imprudente e quase atingiu um carro da Force India que vinha logo atrás. Que susto! Três voltas depois, o líder da corrida perdeu muito tempo atrás do retardatário Esteban Gutierrez, da RAIS. Quando conseguiu passar, o inglês fez um gesto obsceno para o colega mexicano. Que feio, hein, Hamilton? A 13 voltas do fim, o destaque virou a disputa pelo então quinto lugar. Max Verstappen e Kimi Raikkonen duelaram. O finlandês tentou passar, mas levou uma fechada e acabou tocando levemente com a asa dianteira no carro da RBR, quebrando um pedaço da peça. Raikkonen ficou na bronca e sem a vantagem. Lá na frente, Hamilton errava pela primeira vez na prova. Chegou a escapar da pista e perdeu um pouco de tempo. Viu Rosberg diminuir a diferença, mas nada que tenha mudado o fim da prova. Hamilton recebeu a bandeirada em primeiro, com Rosberg em segundo e Daniel Ricardo em terceiro. Felipe Nasser, da Sauber, terminou a prova em décimo sétimo. Felipe Massa foi o décimo oitavo. Nosso Felipe Massa sempre com azar, né? O carro dele geralmente quebra. Está fazendo uma temporada péssima. Tanto o Felipe como o outro Nasser também, que também não está indo muito bem nesse campeonato. E o destaque total para o nosso querido Lewis Hamilton. Genial. Ele é muito bom. Ele é talentosíssimo, um piloto realmente que ele faz chover literalmente, né? É verdade. Na primeira volta ali ele já assumiu a pole e foi até o final da corrida. É justamente, eu ia falar. Grande corrida, é o que eu disse, ele é muito talentoso. Às vezes ele peca até por esse talento demais. Ele tem algumas ideias muito doidas assim no meio da corrida de ultrapassagem. Acaba fazendo besteira, é penalizado. Em contrapartida, o Rosberg, ele também é muito bom. Mas o Rosberg é o cara mais certinho, correto, que segue mais as regras. Pra você ver, a disputa vai ficar boa. Acho que vai ter briga até o final do ano. Acho que vai ser um dos mundiais mais legais até o finalzinho do ano. Porque agora a próxima vai ser em Hoffenheim, na Alemanha, né? E tem tudo pra ser um duelo de novo das Mercedes entre o Nico e o Lewis, né? E o Lewis Hamilton já ganhou pela terceira ou quarta vez esse GP, se não me engano, na Austrália, né? E, rapaz, é difícil segurar o homem lá. Ele é muito bom. Terceira vitória consecutiva. Vamos aproveitar agora pra gente ver como é que está a classificação. Vamos ver. Vou botar na tela aí do Mundial de Fórmula 1 após a décima primeira prova. Vamos lá. Temos o Lewis Hamilton dominando. Agora, finalmente, assumiu a liderança com 192 pontos e 5 vitórias. As mesmas vitórias que tem o Nico Rosberg. Porém, o Nico Rosberg pontuou com 186 pontinhos. Então, ele está em segundo. Aí, em terceiro, vem Daniel Ricciardo com 115 pontos. Em quarto, Kimi Raikkonen com 114. Em quinto, Vettel com 110. Em sexto, Max Verstappen. O menino Max Verstappen. O nome é bonito. 100 pontinhos com apenas uma vitória. O único que conseguiu vitória era, além dos dois da nossa querida Mercedes. E, em último, Walter Nibotas. Agora, o Mundial de Construtores. A Mercedes vem tranquilamente com 378 pontos. A Ferrari vem em segundo. Sobra, né? Por incrível que pareça, a Ferrari está em segundo. Até porque não faz um bom campeonato. Os carros não são bons. 224 pontos. A Red Bull, que já está ameaçando, está com 215. A Red Bull acertou o carro. E a Williams vem em quarto com 94 pontos. E a Força Índia completa na quinta colocação com 74 pontos. O Mundial pegando fogo. Pegando fogo, com certeza. Esta semana, 14 equipes disputam sete vagas nas oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos ver quais são os duelos decisivos da terceira fase do torneio. Está aí na tela. Amanhã tem Paysandu e Juventude no Curuzu, 7h30 da noite. Primeiro jogo 0x0. Primeiro jogo foi 0x0, é. Chapecoense e Atlético Paranaense na Arena Condá. Dois times de Série A aí, Natan. Primeiro jogo também foi 0x0. O jogo vai ser 7h30 da noite. Promessa de um jogão de bola. Na Arena desta PT, o Atlético Paranaense, que vem numa sequência muito boa do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta e Figueirense. Também outro jogo. O primeiro jogo também foi 0x0. Vai ser no Moisés Lucarelli, duelo, às 7h30 da noite. Dois times também que estão na Série A. Na Série A, isso aí. Botafogo e Bragantino na Arena Botafogo. Segundo jogo na Arena Botafogo. Primeiro jogo foi 2x2. Promessa também de um jogo... Talvez o Botafogo poupe o time. Tem que abrir o olho. Santos e Gama na Vila Belmiro. Santos sempre temível na Vila Belmiro. 9h45. Mais um 0x0, né? Mais um 0x0. Ipiranga do Rio Grande do Sul e Fluminense no Colosso da Lagoa, às 9h45 da noite. Olha a zebra passando na sua tela, hein? É, o Fluminense perdeu para o Atlético Paranaense, está oscilando aí no Campeonato Brasileiro. Empatou com o Ipiranga em casa, em volta redonda. Isso aí. Realmente, está complicado, hein? Fortaleza e América Mineiro no Castelão. Fortaleza foi o time que tirou o Flamengo na segunda fase da competição. E o América Mineiro com apenas 8 pontos no Campeonato Brasileiro. Venceu o Fortaleza lá. Venceu lá. Olha só como é que é o campeonato, como é que é o futebol, acontecem as coisas. É verdade. Quando não é para ser, não é para ser, não adianta. O Flamengo perdeu para o Fortaleza e ganhou do América Mineiro nesse final de semana. O futebol atende essas coisas. E por isso que é um esporte maravilhoso. É verdade. Pessoal, vamos fazer a passagem de bloco? Atletas em campo vem com o professor de judô, Marcelo Moraes. E as melhores lutas do UFC Chicago. Voltamos já. Atletas no ar de volta. Participe pelo programa no e-mail atletasnoar.boasnovas.tv e pelo WhatsApp no DDD 21 979864957. Acesse também o site atletasdecristo.org para saber todas as novidades da missão Atletas de Cristo. Aproveite para passar na nossa loja virtual, onde você encontra todos os brindes que mostramos aqui. É isso aí, pessoal. Se você quer participar do nosso programa, o número é 979-864957. Esperamos vocês aqui. Participe com a gente. Show de bola. Pregar o Evangelho através do esporte. Essa é a missão do professor de judô, Marcelo Moraes, que usa essa área esportiva para desenvolver dons e talentos e atingir cada vez mais pessoas com a propagação do reino de Deus. Ele desenvolve um trabalho fantástico na Igreja Batista do Moneiro ou do Muneró e na Igreja Batista de Dendê, ambas na Ilha do Governador, zona norte do Rio. Conheça mais esse projeto no Atletas em Campo. Olá, amados. A paz do Senhor Jesus. Eu sou o sensei Marcelo Moraes, professor de judô, faixa preta, quinto dano. Sou faixa preta de karatê, faixa preta de jiu-jitsu. Estamos aqui nessa igreja há quase 10 anos, eu e a minha família. Somos ovelha do pastor Fábio Zambaldi e da pastora Val Zambaldi. Temos um projeto de judô aqui nessa igreja, uma ferramenta dessa igreja para atingir pessoas. Essa ferramenta tem sido bênção porque muitos pais que são resistentes ao Evangelho têm se aproximado da igreja com seus filhos porque nós fazemos uma interatividade com seus pais. E seus pais se envolvem na igreja e acabam se rendendo aos pés de Jesus Cristo. Tenho testemunhos e tenho visto pessoas descer ao batismo, famílias se descerem, crianças também, porque nosso projeto é de 5 a 100 anos, pai. E essa igreja, ela também estende esse projeto na Igreja Batista, no Dendê, que lá temos 29 crianças com problemas sociais. E esse esporte tem ajudado a discipliná-la também, a atrair seus pais. Seus pais têm frequentado a igreja lá no Dendê também e aqui na Igreja Batista do Moneró. Lógico, nós temos sonhos, temos projetos. E um dos nossos projetos é estar colocando um atleta na Olimpíada de 2024. E esse atleta, ele precisa de investimentos, assim como nós do projeto. Ele precisa de investimentos de kimono, de passagem, a gente precisa ampliar o nosso tatame. E você pode nos ajudar fazendo doações e fazendo oferta através da minha conta corrente, Banco do Brasil 0549-5 em agência e a conta corrente 57497-X ou fazendo doação de materiais. Também você pode entrar em contato com a Igreja Batista do Moneró no telefone 3975-1607 e dizer que você quer investir no judô e essa oferta vai chegar até o sensei. Você vai dizer se você quer investir no judô ou no sensei. Qualquer dessas duas opções, a oferta chegará em nossas mãos. Estaremos direcionando e ampliando o nosso projeto através das suas ofertas. Fica na paz. Está aí, que projeto legal. Muito legal. Mais um projeto que leva a palavra de Deus através do esporte, né? A gente sabe que o esporte, ele dá esse acesso para que as pessoas conheçam a palavra de Deus e pratiquem o esporte, isso aliado tudo ao Evangelho, que é uma coisa sempre que a gente preza aqui no programa e que é muito válida. A luta, ela sempre ajuda nessa disciplina e encurta, né? Essa distância da palavra de Deus. É meio complicado, às vezes, você chegar numa pessoa e dizer, ah, vou pregar o Evangelho para você. Mas quando você tem um ministério, quando você tem um trabalho como esse, fica tudo mais fácil e fica tudo mais fácil de se desenvolver. Muito legal o projeto. Com certeza. No sábado, os brasileiros brilharam no UFC on Fox 20, realizado em Chicago, nos Estados Unidos. Dos cinco brazucas que entraram no octógono, apenas um saiu com uma derrota. Quem também amargou um revés foi Holly Homme, americana, foi superada pela lutadora do Urquigistão, naturalizada peruana, Valentina Chevi-Chanko. O card preliminar teve o carismático Alex Cowboy, que foi para o combate com Alex Montazzi. O brasileiro tinha uma estratégia traçada, que era o clinch. Soltou boas joelhadas no seu oponente. A trocação, outro ponto forte do atleta, também machucou bastante o seu xará. No último round, Cowboy levou a luta para o solo e controlou o duelo até o final. Vitória por decisão unânime dos jurados. Quem entrou no octógono passando carro em J.C. Cottrell foi o paraense Michel Trator. Com o jiu-jitsu afiado, quase acabou o embate ainda no primeiro assalto, quando o brasileiro pegou o americano numa linda homoplata, que J.C. escapou por pouco. Trator continuou tentando levar a luta para o chão, abusando do grappling. No terceiro round, o policial partiu para cima de Cotrell, conectando golpes duríssimos e mostrando um fôlego de leão. O resultado não poderia ser outro. Vitória do brasileiro. Quem não teve uma noite muito feliz foi Godofredo Pepe. Desde março do ano passado, sem lutar, o Brazuca enfrentou o Darren Elkins. Pepe até começou bem, largando o braço para cima do americano. No chão, usou bem o jiu-jitsu para raspar e conectar bons socos, mas o seu oponente tinha um excelente wrestling. Conseguia derrubar facilmente o vice-campeão do TUF Brasil 1. No decorrer da luta, Pepe foi perdendo gás e passou a ser dominado por Elkins, que manteve o controle por cima e usou o ground and pound a maior parte da luta para garantir a vitória na decisão unânime dos juízes. No card principal, o brasileiro Edson Barbosa provou mais uma vez que é um dos grandes nomes da categoria dos leves. Ele enfrentou Gilbert Melendez no coevento principal da noite. O duelo começou com trocação franca dos dois lutadores. Edson trabalhava mais os chutes rápidos, enquanto El Ninho buscava encurtar a distância e trabalhar o boxe ou tentava levar a luta para baixo. Mas Barbosa estava ligado, trabalhando por cima e soltando bons golpes. No terceiro e último round, o brazuca conseguiu controlar a luta e manter a vantagem sobre o rival. Mais um triunfo por decisão unânime dos juízes. O evento principal em Chicago foi das mulheres. A ex-campeã Holly Holm bateu de frente com Valentina Chebchenko. Parecia que seria uma vitória fácil de Holm, mas Valentina surpreendeu algoz de Ronda Rousey. Holly até lutou bem no primeiro round. Mas com uma estratégia bem definida, Chebchenko tomou conta do octógono. Abusou dos golpes e contra-golpes, deixando a adversária perdida. A especialidade da casa, a trocação, também estava em alta. Conectou golpes contundentes em Holm, que não conseguiu achar Valentina na luta. Chebchenko manteve o ímpeto até o final do quinto round, sagrando-se a vencedora do combate por decisão unânime dos juízes. A Ana Soares, Holly Holm, tirou o cinturão da nossa querida Ronda e só. Ganhou os milhões dela nessa luta e acabou. Porque ela lutou, perdeu para a Misha Tate e perdeu agora para a Valentina Chebchenko. A Valentina lutou muito bem desde o princípio. Subiu no ranking agora. Em cinco rounds ela mostrou muita seriedade, estava muito certa do que ia fazer no octógono. E por incrível que pareça, tivemos cinco assaltos. Geralmente com as meninas, termina no terceiro, no segundo, porque elas já vão para dentro mesmo, já tentam encaixar a guilhotina, elas são bem rápidas para decidir uma luta e foi até o final. E a Valentina, ela perdeu para a Amanda Nunes, né? E agora, como a Valentina ganhou agora, ela está querendo já disputar o cinturão com a Amanda Nunes, a nossa brasileira, que é a detentora aí do cinturão. O PP não aguentou, o Edson Barbosa foi bem. O Edson Barbosa aí, que para mim, está entre os tops ali dos leves, né? Detalhe que eu queria falar para a galera é que o detentor do cinturão dos leves é amigo dele. E aí ele fica nessa, será que eu vou lutar com ele? Não vai por ele, ele não vai lutar. Aí resta saber o que a organização vai fazer para saber se ele vai conseguir lutar para disputar o cinturão ou se vai esperar mais uma galera aí para poder entrar no octógono novamente. Ele sempre com o Muay Thai e o boxe muito afiados. É verdade. A Associação Brasileira de Futebol Mais Culino está completa e treina na Granja Comari. Na região serrana do Rio, o time dirigido por Rogério Micali estreia no dia 4 de agosto, 4 horas da tarde, no estádio Mané Garrincha. O adversário é a África do Sul. O Brasil que, enfim, acho que conseguiu já manter um padrãozinho de time enjoado. Acho que o time do Brasil vai dar um trabalho, vai jogar muita bola esse time do Brasil. Vai sim, vai sim. O time do Brasil está bem legal, a Micali tem feito um trabalho muito bom. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Luan, Gabriel Jesus, Gabigol e Neymar. Você deixaria os quatro ou você tiraria o Luan para entrar o do Gabriel? Tem o Anderson, o Felipe Anderson também? Não, eu jogaria com o Luan, Luan na direita, Gabriel Jesus na frente, o Gabigol no banco e o Neymar na esquerda. E o meio de campo um pouco mais cauteloso com o Rafinha do Barcelona e o Felipe Anderson em um volantezinho mais fixo ali. Quem quer que seja que jogue, sei lá, Renato Augusto, o pessoal está jogando com o Renato Augusto em primeiro volante, já que o Micali gosta de botar o time para frente, né? Mas a seleção brasileira está com um perfil que o futebol brasileiro gosta, que é o futebol para frente, futebol rápido. É o perfil ofensivo que sempre foi, né? Quem quer que jogue na frente, Luan, Gabriel Jesus, Gabigol, eu acho que a seleção está bem servida. Também acho. É isso aí. E vale lembrar também que o Micali tem feito uns treinamentos bem diferentes. Ele passa o treinamento pelo WhatsApp dos jogadores e fez um até com a bandeira da seleção brasileira, mostrando uns espaços no campo. O detalhe é que ele coloca uns cones no campo e o jogador, ele não pode passar daquilo ali. Muito legal, cara. Então o jogador, ele fica sabendo mais onde ele vai ocupar na hora do jogo, qual zona que ele vai ocupar, porque realmente isso influencia no decorrer da partida, né? É, isso aí, essa veia ofensiva o Micali está tendo. Ele chegou a treinar num 4-2-4, que é um time que apenas dois meios de campo de origem e o restante tudo atacante. Ele falou que quer fazer um caos ofensivo. Eu acho que o Brasil precisa disso, precisa de renovação. Com certeza. E o Micali parece que está fazendo um bom trabalho e se Deus quiser vem ouro aí. Com certeza. Boa sorte a seleção aí olímpica. É isso aí. Agora, a seleção feminina também vai tentar o ouro olímpico inédito no Rio. E no último amistoso antes da estreia dos Jogos, o time de Marta bateu a Austrália. A Austrália saiu na frente no amistoso disputado no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Larissa Krummer chutou e a goleira Bárbara aceitou. Mas o time pressionou, pressionou e pressionou mais ainda. Até que chegou ao gol. Cristiane cruzou, a zaga não cortou e Debinha deixou tudo igual. E a virada veio no golaço de Raquel, que mandou a bola por cima da goleira Williams. Que beleza. Fechando a conta, a Marta rolou para a Darlene, que driblou a zagueira, passou pela goleira e mandou para o gol vazio. 3x1 Brasil. O Brasil estreia no dia 3 de agosto, às 4 horas da tarde, no Engenhão, contra a China. A China é um adversário muito difícil. Mas o legal é que a seleção brasileira feminina fez uma coisa que eu acho que nunca tinha feito. Criou uma sede para as meninas que estavam desempregadas, digamos assim. E passou a cuidar da alimentação das meninas, passou a fazer o treinamento lá, acompanhou de perto. Então, assim, elas tiveram um trabalho específico para aquelas que estavam desempregadas, para aquelas que não tinham uma equipe fixa, porque a temporada no Brasil é muito espaçada. A temporada europeia é um pouco mais sólida, mas as meninas que jogam na Europa continuam nos seus clubes. Aquelas brasileiras até talentosas, mas que não conseguiram, que já passou o período de Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, até que o Flamengo foi campeão esse ano, elas precisam ter esse preparo. E a seleção brasileira feminina conseguiu fazer isso. E parece que vai dar um padrão até novo para a equipe do Brasil. Eu acredito até que as meninas vão até surpreender batendo até os Estados Unidos. Se der modera, a gente conquista até um ouro aí. A Marta está jogando. Eu e todo o Brasil está torcendo. A gente sabe que o futebol feminino não é muito explorado aqui no Brasil. E você ter um incentivo desse, onde pega essas meninas que estão sem clube e colocar para poder treinar, colocar para poder ter uma alimentação adequada, Eu acho que tem tudo para o ouro vir, porque talento elas têm de sobra, né? Só falta esse incentivo para elas seguirem adiante. É isso aí, vamos chamar o break? Vamos lá. Vamos fazer uma rápida pausa e na volta tem a apresentação da maior delegação do esporte paralímpico brasileiro nas Paralimpíadas. E a história do bicampeão olímpico no salto triplo, Adhemar Ferreira da Silva. Voltamos já já. Retornamos com o Atletas no Ar. Você já acessou a nossa página do Facebook? Não? Vai lá então. facebook.com.br Atletas no Ar. Tem nossos vídeos, novidades, promoções. E você também pode visitar a fanpage dos Atletas de Cristo. facebook.com.br Atletas de Cristo Oficial. E fique por dentro de tudo que está sendo feito na missão. Só que agora a gente vai fazer uma pausa. Vamos mandar um parabéns para a Miriam. Miriam, está fazendo aniversário. Muitas felicidades. A gente te espera aqui depois para agradecer, né? Está meio sumida, está trabalhando para caramba. Está trabalhando nas missões. Ela vai trabalhar nas Olimpíadas. Está sempre ativa. Parabéns, Miriam. Continua aí na sua missão. E quando você chegar aqui, a gente vai querer comer bolo, né? Lógico, pô. Como é que é aniversário sem bolo? Não existe. Parabéns, Miriam. Estamos juntos sempre. Miriam, parabéns. Deus te abençoe. Chegou a hora de mandar aquele abraço carinhoso para aqueles que sempre prestigiam o nosso programa. Vamos começar com um alô para o Diego de Souza, lá de Santíssimo, na Zona Oeste do Rio. Diego, muito obrigado pela audiência. Um abraço também para o Paulo Valério, lá de Paciência. E para a família dele que mora em Cosmos, também na Zona Oeste, aqui do Rio. Pessoal, muito obrigado pelo carinho. É sempre bom ter vocês aqui no nosso programa, porque, afinal de contas, esse programa é de vocês e para vocês. Vocês sempre contribuindo. Muito obrigado mesmo, tá? E não se esqueçam de participar pelo WhatsApp, no DDD 21 979 86 4957. Um abraço, galera. Muito legal ter vocês aqui conosco. O Brasil vai ter, no Rio, a maior delegação a representar o país em uma edição das Paralimpíadas. Os atletas foram convocados na semana passada em São Paulo, no Centro Paralímpico Brasileiro. São 278 atletas paralímpicos, 21 guias, 195 oficiais e técnicos, totalizando 494 pessoas. A maior delegação a representar o país em uma única edição dos Jogos. Uma ocasião muito especial para quem tem o nome na lista. Foi uma caminhada dura até aqui, né? Então, esse dia é muito importante para mim. Ver meu nome na lista aí vai ser a maior emoção. Com a convocação, a responsabilidade só aumenta. E a gente tem como obrigação, né? Lutar pela medalha. E, se Deus quiser, a gente vai trazer esse título para o Brasil. A cerimônia de convocação dos escolhidos é uma formalidade. Uma maneira de iniciar oficialmente a preparação dos atletas. Algo que eles já vêm fazendo há tempos. Mas agora, com o nome oficializado, começa a contagem regressiva. E o alvo final é o dia 7 de setembro, quando começam os Jogos Paralímpicos. Ansiedade para novatos e também para veteranos, como Daniel Dias. Dez vezes campeão paralímpico na natação. É algo especial, é você poder competir ao lado da sua torcida, na sua casa, né? Então, é difícil de mensurar em palavras, mas é uma honra muito grande. O Brasil vai ter representantes em todas as 22 modalidades em disputa no Rio. Inclusive, a para-canoagem, estreante nos Jogos. E a equipe nacional vem para essa disputa com o atual campeão mundial. Nós tivemos agora no Rio de Janeiro, fazendo um período de treinamento na Lago Rodrigo de Freita. Foi incrível já poder sentir um pouco da climação que a gente vai pegar lá também. E de ver arquibancada, como está bonito a estrutura lá no Rio de Janeiro, né? Se para Luiz Carlos é um ano de estreia, para Clodoaldo, os Jogos do Rio serão de despedida. Dono de seis ouros paralímpicos, o atleta da natação vai para a sua quinta e última Paralimpíada, com muitas lembranças na bagagem. Eu vi um momento que não tinha visibilidade, não tinha investimento e hoje é totalmente diferente. E olhando lá para trás, olhando para hoje, eu posso bater no peito e falar, caramba, eu colaborei e contribuí para toda essa evolução do esporte paralímpico e que a gente chegue no Rio 2016 para ser a quinta potência no quadro geral de medalhas dos Jogos. E a proposta do Comitê Paralímpico é estar entre as cinco potências mundiais do esporte nos Jogos do Rio. E não só isso, o olhar é para o futuro, com marcas ainda melhores para os próximos Jogos. A gente vai ter aí quatro anos com centro de treinamento e mais recurso para encarar esse desafio de Tóquio. Se a gente chegar no quinto, aí cada posição que a gente almejar galgar para Tóquio vai ser um desafio muito grande, porque aí a gente deixa de brigar com as potências para brigar com as superpotências. É isso aí, o Brasil já tem algumas medalhas certas nas Paralimpíadas, como o Daniel Dias, Clodoaldo, mas tem mais gente aí boa, né? Tem o Ransson Nascimento, tem a Terezinha Guilhermina, tem uma galera muito boa. E a gente fica muito feliz de ver que a cada dia o esporte paralímpico está tendo mais incentivo, né? Acrescendo, é verdade. Pode botar aí até uns cinco, dez anos atrás, você não tinha tanto incentivo, não tinha tantas pessoas que contribuíram. E não tinha também divulgação, sabia? Que o trabalho de comunicação que eles fazem ajuda muito a cortar esse espaço. E o legal também é que as pessoas que não têm esse acesso ao esporte e têm um certo tipo de deficiência, quando a pessoa olha na televisão e vê que essa galera está conseguindo medalhas, está conseguindo seguir o seu caminho, mesmo com alguma adversidade, isso é muito legal. Eu fico muito feliz de coração mesmo, porque são histórias de superação, né? Cada dia é uma história diferente. É o Brasil que espera estar entre os cinco das Paralimpíadas, aproveitar o apoio da nossa torcida e vamos ver se a gente consegue dar esse gás a mais aí para eles, eles conquistarem medalhas e a gente fica tudo bobo, de repente até acima do quinto lugar, né? A gente pretende ficar em quinto, mas já pensou? Ficou em terceiro, conseguiu um... Poxa, vai ficar muito feliz. Realmente muito gratificante. É verdade. A Vila Olímpica, que já está recebendo os atletas, foi inaugurada domingo e virou polêmica. Apesar de já ter hóspedes, ainda passa por reparos em algumas instalações. Uma das polêmicas envolve a delegação australiana, que chegou a ameaçar não colocar seus atletas na vila. Atletas de inúmeras delegações chegam ao país para as Olimpíadas, que começam no próximo dia 5. Mas o impasse com a delegação australiana continua. Os atletas ocupariam as instalações neste domingo, mas não ficaram na residência oficial, devido às condições desfavoráveis encontradas no prédio. A chefe de missão do Comitê Olímpico da Austrália, Kit Schiller, não considerou as instalações seguras. A equipe encontrou problemas na eletricidade e no encanamento. Os atletas se hospedaram em hotéis, enquanto o Comitê Rio 2016 e os australianos trabalham para reparar o necessário. A expectativa é de que até quarta-feira eles retornem às acomodações oficiais. Na cerimônia de inauguração da vila, o prefeito do Rio de Janeiro prometeu resolver os problemas, mas fez piada com a situação. O Brasil tem essa coisa de acolher bem, o Rio tem essa coisa de acolher bem. Enfim, é uma mudança de uma quantidade muito grande de gente ao mesmo tempo. É natural que você tenha algum tipo de ajuste a fazer, mas vamos fazer os australianos se tirem em casa aqui. Estou quase botando um canguru aqui na frente para pular na frente deles aqui. Enquanto isso, a cidade já respira o evento olímpico. Também neste domingo, as forças armadas deram início à operação de segurança para os jogos, visando principalmente o aumento de alertas para ataques terroristas. Blindados foram posicionados nas vias expressas e na Transolímpica, que liga a Barra da Tijuca a Deodoro. 22 mil militares estarão no Rio. Ao todo, serão 47 mil agentes de segurança, levando sem conta forças como Polícia Civil, Militar, Federal e Força Nacional de Segurança. A partir de agora, o espaço aéreo também será restrito. O objetivo é proteger as delegações que vão se movimentar pela cidade. Nem mesmo voos de asa delta e parapente serão permitidos até o final do evento. É o selo de qualidade Rio de Janeiro para as obras do Rio. Isso é um reflexo do Rio de Janeiro que a gente presencia diariamente. E o senhor prefeito do Rio, Eduardo Paes, uma fala infeliz. Perdeu a oportunidade de ficar calado. Perdeu a oportunidade, com certeza. Eu acho que ele, como um chefe da cidade que vai receber umas Olimpíadas, ele não poderia nunca dar uma declaração dessa, uma declaração polêmica. E que a Austrália, ela refutou completamente. Eles ficaram bem chateados. Há dez dias dos Jogos, você ainda não tem uma Vila Olímpica pronta. Você vê que eles ainda estão em obras, tem muito carro de obra, tem areia pra tudo quanto é canto. É impressionante, né? Faltando dez dias pras as Olimpíadas. A gente sabe que às vezes quando a gente vai adquirir um apartamento, o apartamento você tem que ir lá fazer aquela geral pra ver se tá tudo ok. Mas o apartamento, teoricamente, tá pronto. Imagina, e geralmente ainda voltam com algumas reclamações pra se acertar as obras aqui do Rio de Janeiro. Imagina umas obras feitas às pressas e com dinheiro público, cara. É impressionante, assim... Como o Romário diria pro Pelé, que ele calado é um poeta, o nosso prefeito aqui do Rio de Janeiro também calado é um poeta, ao invés de querer prestar solidariedade e tentar resolver o problema das Olimpíadas da Austrália, que provavelmente esses problemas não serão só com a Austrália. Outras delegações devem passar por algum problema. A Argentina reclamou, a Suécia reclamou. E a gente sabe que isso é um reflexo da péssima gestão do Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro, né? É uma gestão que comete muitos erros e no dia a dia a gente vê isso todos os dias, a gente caminhando pelas ruas, a gente vê calçadas, buracadas, a gente vê um monte de coisa. E a gente paga imposto pra que tudo... Pois é, e muito caro. E tem um pedágio, da barra pra linha amarela, enfim, é um pedágio a mais, é um dinheiro a mais que entra na cidade. A gente espera também que o cimento dessa estrutura não seja o cimento da ciclovia também, né? Porque a ciclovia já caiu. Os gringos estão sentindo na pele que a gente sente todos os dias aqui no Rio de Janeiro. É uma pena, mas mesmo com tudo isso a gente torce pra que tudo dê certo e que as Olimpíadas sejam um sucesso. É verdade. Entre os principais nomes do esporte mundial, existe um que é quase unanimidade. Ademar Ferreira da Silva, o primeiro bicampeão olímpico brasileiro, quebrou vários recordes mundiais no salto triplo, inclusive o dele mesmo, mostrando toda a sua genialidade nas pistas. Conheça agora a trajetória do pai da volta olímpica. Filho de um ferroviário e uma lavadeira, Ademar começou tarde sua vida esportiva, já com 20 anos de idade. Ele era um menino pobre que trabalhava de dia e estudava de noite. Através de um amigo, conheceu uma pista de atletismo. Ademar gostou do salto triplo e resolveu praticar a modalidade. Só que treinar mesmo, apenas na hora do almoço, e ainda assim, duas, três vezes por semana. Mesmo com pouco tempo disponível, já era notório seu talento no esporte. Já nos primeiros saltos, alcançava marcas inimagináveis para um iniciante. Começou a ganhar diversas provas em campeonatos estaduais, nacionais e sul-americanos, batendo todos os recordes possíveis. O grande momento de sua carreira veio em 1952, na Olimpíada de Helsinki, na Finlândia. Em seis saltos, Ademar bateu quatro vezes o próprio recorde mundial. 16 metros e 22 centímetros foi a marca que lhe deu a medalha de ouro. Ele foi ovacionado pelo público. Para agradecer o carinho, deu uma volta em todo o estádio. E assim surgiu a hoje famosa Volta Olímpica. Em 1956, em Melbourne, na Austrália, Ademar conquistou sua segunda medalha de ouro olímpica e se tornou o primeiro brasileiro bicampeão olímpico. Apesar de ser um medalhista, Ademar sempre foi um amador e não recebia para treinar, mantendo outros empregos. Era jornalista profissional e falava oito idiomas fluentemente. Terminou sua vida em São Paulo, onde organizava competições de atletismo. Morreu em 2001, aos 73 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Em 2012, foi o único brasileiro imortalizado no rol da fama do atletismo mundial. Um grande exemplo. Ademar Ferreira, um dos grandes nomes do atletismo mundial. Um exemplo a ser seguido, com certeza, um fantástico atleta. E continue inspirando esses jovens que queiram ou querem começar nessa carreira de atleta. Eu acho que ele é o principal, talvez, o principal nome da história do Brasil. O pessoal pode, com certeza, contar com o histórico dele positivo. Com certeza. Depois de intervalo, tem campeonato brasileiro. O Palmeiras perdeu em casa, mas segue na liderança isolada da competição. Fique com a gente que o intervalo é rapidinho. Estamos de volta com o Atletas no Ar. Participe do programa pelo e-mail atletasnoar.boasnovas.tv e pelo WhatsApp do DDD 21 979-864957. Acesse também atletasdecristo.org e confira as novidades da missão Atletas de Cristo. É isso aí, pessoal. Clica lá, fuça tudo, aproveita que está lá na internet, pertinho de você. Acesse o atletasdecristo.com.br Atletas no Ar. Desculpa, facebook.com.br Atletas no Ar. Vai lá, clica nos nossos vídeos, dá um like, compartilha com os amigos que a gente aguarda, talvez, o retorno de vocês. Duas partidas abriram a 16ª rodada do Brasileirão no sábado. O Corinthians empatou em casa e perdeu a chance de ficar mais próximo ainda do líder Palmeiras. Foi por pouco que o Corinthians não perdeu sua invencibilidade de 31 jogos em casa. O Figueirense saiu na frente. Dodon carregou a bola pela intermediária e acertou um chutaço de fora da área. Golaço! Os jogadores do Figueira ainda ficaram na bronca por causa dessa falta do goleiro Cássio, que tomou só amarelo. O juiz deve ter amarelado também para não expulsar o arqueiro corintiano. Polêmica à parte, pouco depois, o Timão chegou ao empate. Danilo desviou a bola na cobrança de escanteio. 1x1. No Arruda, o Santa Cruz interrompeu sua boa sequência e o Coritiba venceu a primeira fora de casa neste Brasileirão. O único gol do jogo saiu no primeiro tempo. Cássio recebeu na linha de fundo e passou para Kleber marcar. 1x0 coxa, placar final. É isso aí, o Curitiba que conseguiu pelo menos uma vitórezinha para se acertar e o Corinthians que perdeu a grande oportunidade de voltar a brigar. Mas o Cristóvão, Cristovô, a gente sabe que ele de vez em quando faz as dele. Acho que virou já até verbo, criou um neologismo. É Cristovada, porque ele no Flamengo já errou muito a questão de substituições. Ele cisma com alguns jogadores que a gente não entende, tira às vezes o melhor em campo, empresta um grande jogador da base que jogou na Ponte Preta e foi o melhor jogador em campo. Assim, é complicado. E o Corinthians também conta com um ataque que eu não acredito sinceramente que vá brigar com esse ataque André, Romero, Luciano. Fica bem complicado eles brigarem por alguma coisa. E aquele lance lá, era para a expulsão, Neto? Aquele lance era para a expulsão. A regra mudou hoje em dia. Se o goleiro vai em disputa embaixo, mesmo dentro da área, e com clara situação de gol, é pênalti e cartão amarelo. Se você está fora da área, você vai com os pés, vai tudo atabalhado, é cartão vermelho. O jeito que o Cássio foi. Então, errou a arbitragem, teve mais um lance, se eu não me engano, no jogo do Curitiba, que também houve um pequeno erro da arbitragem, que o goleiro foi totalmente nas pernas do atacante, que também era para ter sido expulso. Teve o pênalti, mas o goleiro não foi expulso e o atacante acabou perdendo a cobrança. O famoso apita-amigo aí para o Corinthians, que a vira volta, ele volta aí. Pessoal, nas partidas de domingo, destaque para a vitória do Grêmio sobre o São Paulo. O tricolor gaúcho agora está a dois pontos do líder Palmeiras. O Verdão, aliás, perdeu em casa para o Atlético Mineiro. Quem foi à Arena Palmeiras no domingo de manhã, presenciou algo que não acontecia desde março, derrota do Verdão em casa. E o algoz do time de Cuca foi o Atlético Mineiro. O único gol da partida saiu após boa troca de passes do Galo, que acabou nos pés de Leandro Donizete, que empurrou para o gol. Quem agradeceu por esse resultado foi o Grêmio, que bateu São Paulo em sua arena pela primeira vez e encostou na liderança. Maicon bateu o rasteiro, Denis deu rebote e Douglas estava lá para garantir os três pontos do time tricolor. Amigo, a vida não está nada fácil para o Cruzeiro, que recebeu o esporte no Mineirão. Diego Souza enfiou uma linda bola para Rogério, que tocou na saída de Fábio, 1x0. O menino Everton Felipe fez fila na defesa da Raposa e tocou para Rogério, que bateu com extrema categoria, golaço. Arrascaeta cruzou na área, Douglas Coutinho tentou, mas foi o William Bigode, quem diminuiu para Celeste, 2x1. Jogão de bola entre Vitória e Santos no Barradão. Copete arrancou pela esquerda e cruzou na área. Vitor Bueno dominou e marcou o primeiro do Peixe. Após bola de Euler, Canu subiu nas costas de Caju para marcar de cabeça. Caju levantou na área e Copete sozinho testou para o gol. Diego Renan cruzou, Chiesa resvalou e Vander dominou e chutou na saída de Vanderlei, 2x2. Após cruzamento de Copete, Vitor Bueno ajeitou para trás e Jean Mota assegurou a vitória do time Santista, 3x2. Ponte Preta e Internacional no Moisés Lucarelli. Vitinho balançou para cima do adversário e tocou para Valdívia, fazer 1x0 o Inter. Rainer deu uma linda assistência para Roger, que empurrou para o gol. Maicon deu um chutão para a área, Jair Persson cochilou no lance e o Endel virou para a macaca, 2x1. Vitinho cobrou falta e Ariel mandou a bola para o fundo das redes. 2x2 placar final. O Atlético Paranaense continua invicto na nova arena da baixada. O algoz da vez foi o Fluminense. Depois de cruzamento, Walter tentou dominar, mas foi Hernani que encheu o pé e garantiu mais um triunfo do rubro negro. Arena Condá foi palco de Chapecoense e Botafogo. Johan passou bonito pelo marcador, ajeitou o corpo e bateu no canto de Sidão, que golaço. Camilo cobrou falta com perfeição e empatou a partida. Lucas Gomes ganhou da marcação, foi avançando, entrou na área e mandou de cavadinha, amigo. Chape 2, Glorioso 1. Então, a gente pode destacar dessa rodada, sem dúvida, os times que estão brigando por G4 e título. Tirando o Palmeiras e o Corinthians que deixaram as outras equipes chegar, a gente vê o Santos ganhando lá no Vitória, no Barradão. Na Vila é imbatível, né? Na Vila é complicado de ganhar, agora estão conseguindo conquistar uns pontinhos fora de casa e cheio de desfalques. O Grêmio venceu o São Paulo, foi 1x0, mas o placar moral era para ter sido 1x5. O São Paulo fez uma partida horrorosa. O Denis fechou o gol, né? Então, o campeonato embolou. E o Cruzeiro, mais uma vez, fez um papelão. Paulo Bento caiu. Mano Menezes já assumiu hoje o time do Cruzeiro. A gente pode dar uma destacada bem rápida. Treinador estrangeiro no Brasil tem que começar o ano. Não adianta ele vir no meio do ano, porque ele não conhece os jogadores e vai demorar muito tempo para ter essa adaptação. Então, Paulo Bento fora, Mano dentro. Fechando a rodada, o Flamengo derrotou o América Mineiro. E agora a gente vai dar umas olhadinhas nos gols da partida. A partida disputada em Cariacica teve o primeiro tempo zerado. Mas na etapa final, o Flamengo voltou ligado em 220 volts. Pará cruzou da direita e Paolo Guerreiro finalizou de primeira, 1x0. Nesta jogada, Mancoejo tocou de calcanhar e a bola bateu no braço de Roger. Pênalti que Allan Patrick converteu para o rubro-negro. O América ainda conseguiu descontar. Danilo cruzou da esquerda e Juninho completou fazendo o primeiro gol do América após seis rodadas. Mas ficou assim mesmo. Flamengo 2, América 1. É, o Flamengo não fez mais do que obrigação em vencer o América Mineiro. Fez um... Último colocado, né? Fez um... De 30 minutos até os 46 do primeiro tempo, o Flamengo jogou bem. O início do jogo foi muito ruim para o time do Flamengo. No segundo tempo, veio com tudo, fez 2x0, mas aconteceu o que tem acontecido geralmente. O Flamengo, ele para, né? Ele recua, né? E o América cresceu no jogo. Eu estava assistindo o jogo e até achei que os caras fossem empatar, hein? Rapaz, aí tem que abrir o olho, né? Não é porque tem bons jogadores de nome que vai dar aquela relaxada para deixar a equipe empatar, ainda mais sendo lanterna da competição. Com certeza. Vamos ver como ficou a classificação do campeonato após a 16ª rodada. Está aí na tela para vocês. Palmeiras, líder com 32 pontos. Aí, Corinthians e Grêmio com 30 pontos ali. E o Santos, rapaz, entrou no G4 com 29 pontos, né? Aí vem o Atlético Paranaense, na 5ª colocação com 27. Atlético Mineiro já está subindo. Começou na emagre e já está subindo com 26. Só que, na verdade, o Flamengo está em 6º, né? Que o Atlético está com 26, o Flamengo está com 27. É verdade, rapaz. O Atlético inverteu ali, o Flamengo está em 6º. E o Atlético Mineiro, que está na 7ª colocação. Na 8ª posição, vem a Ponte Preta com 24. O São Paulo, que saiu da Libertadores agora, só tem o Campeonato Brasileiro, está com 22 pontos. Chapecoense, a nossa Chape Terror, também com 22 pontos. Está permanecendo. Está permanecendo, né? O Internacional, que não tem feito bons jogos, empatou nessa última rodada, está com 21 pontos. Fluminense também com 21 pontos. O Vitória com 19 pontos. O Esporte com 18. E o Curitiba também com 18. Saiu da zona no Curitiba. Saiu da zona, né? Santa Cruz, do nosso querido Grafite, com 17 pontos. E aí, rapaz, vem a zona da Degola. Na 17ª colocação, Botafogo, com 17 pontos. Figueirense também com 17 pontos. O Cruzeiro, que agora mudou de técnico, né? Agora é o nosso querido Mano Menezes. 15 pontos. E, o que nós já falamos aqui semana passada, o virtualmente rebaixado, América Mineiro, com apenas 8 pontos. É isso aí. A gente pode destacar do Campeonato Brasileiro. É que agora começa a dar aquela embolada lá em cima e a zona de baixo também está embolando. A gente vê, terminando quase o primeiro turno, faltam três joguinhos e o campeonato começa a ficar mais fulgado, mais apertado. A gente sabe quem briga pelo quê, quem fica no meio de tabela. A gente começa a ver quem vai subir e quem é que sobe e quem é que vai para a zona da Degola. Pessoal, o programa foi ótimo, foi um prazer estar aqui mais uma vez falando com vocês. A gente espera que vocês estejam nos acompanhando na semana que vem. Pessoal, muito carinho, muito obrigado pela audiência de vocês e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Em Cristo, tudo em minha vida dá certo Aprendi a ser grato tanto nas derrotas e vitórias Atleta de Cristo sou Aprendi a ser grato tanto nas derrotas e vitórias